Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP, trazendo mais um vídeo pro canal E aí galera, faz muito tempo que eu não venho aqui pro canal E a gente vai falar uma coisa muito interessante hoje, no vídeo de hoje, tá? Que é o seguinte, o tema do nosso vídeo é Root já era, acabou a ideia de Root Não tem mais necessidade se fazer Root em um celular, tá? Então, por que que eu tô explicando isso, tá? Então eu vou mostrar na prática que não tem mais nenhuma necessidade Você tá fazendo nenhum Root em seu celular Porque tá tendo algumas mudanças no mercado aí E algumas mudanças de aparelhos também E as necessidades que tinha de Root anteriormente Dadas pelos técnicos, hoje não já são mais necessárias Por isso que não se ouve falar muito de Root nesse ano, tá? Então não tem necessidade de Root Então eu já vou começar falando de uma coisa interessante Que esse site TudoCelular, eu já fiz um vídeo com esse site, tá? Ele se chama TudoCelular.com Só botar isso lá no Google que você vai entrar no site Lá é a primeira busca que aparecer, tá? Mas eu vou deixar o link aí pra vocês também Nesse site você pode fazer comparativos entre celulares E eu tô fazendo uma comparação aqui Entre os celulares mais básicos que nós temos aí no mercado, tá? Eu não coloquei todos não Porque não tem por que eu fazer isso Só esses três aqui já tá bom, tá? Eu tô fazendo uma comparação aqui Do Sony Xperia E1 com Motorola E Com Galaxy S3 Neo, tá? São celulares ainda muito bons, tá? O S3 desses três aqui é o melhor, tá? O que tem melhor pontuação, tá? Mas com preço aí razoável, tá? Pra vocês poderem estar comprando aí, tá? Ele tá na faixa média de preço aí É um celular até mais ou menos, tá? E com uma faixa de preço boa, tá? Ele aqui, nesse site ele mostra pra vocês Principalmente a pontuação, tá? Quem tem a maior pontuação desses aqui É o Samsung, como eu disse, tá? Mostra pra vocês os hardware É a tela, tá? Todas as informações que você precisa saber Sobre os celulares Em apenas um único lugar Vocês veem que a medida que eu desço aqui Ele também mostra o aparelho aqui Do que se trata cada aparelho Isso ajuda muito pra você não esquecer, né? Às vezes você tá baixando e esquece quem é os aparelhos Bom, enfim Eu gosto muito desse site aqui pra fazer comparações E o que eu quero mostrar pra vocês É uma coisa muito importante Que é o seguinte O que define, o que muda o celular De uma marca para outra É isso aqui, ó Memória RAM, tá? E processador Tá? Como eles tem os mesmos processador É um quad-core É um dual-core, perdão De 1.2 GHz E o que vai diferenciar aí É a memória De instalação interna Que a gente chama do aparelho, tá? E a memória RAM, tá? Então, a memória RAM aqui do S3 É que tem maior É 1.5 Que é uma memória muito boa Mas o que mais vamos Abordar no vídeo de hoje É a memória interna Que é essa memória Onde você instala os aplicativos Galera, é o seguinte Nesse celular aqui tem 4GB Nesse aqui tem 8GB E nesse aqui tem 16GB Só que esse celular aqui É o mais barato dos 3, tá? Então, o que eu queria mostrar aqui pra vocês Eu queria mostrar o seguinte É... Vou pegar esse que tem menos aqui, ó 4GB de RAM, tá? Esse celular aqui, ó Ele... É... Ele já tem 4GB de RAM É... Eu não sei se você sabe Mas 4GB de memória interna É muita coisa É muita coisa A não ser que você goste de game, tá? Se você gosta de game Aí já é outra coisa, tá? Mas se você O consumidor usual Que gosta de aplicativos Jogos pequenos Gosta de aplicativos de pesquisa Como eu, né? Você Com esses 4GB aqui Já tá totalmente preenchido Então você não precisa fazer root No seu celular Para poder... É... Tá liberando memória, tá? Agora, esses aqui Que eu tô mostrando pra vocês Aqui É o celular mais pebinha Que tem, tá? Eu vou mostrar agora pra vocês Os celulares melhores Um pouco, né? Que eu vou mostrar agora aqui Pra vocês Vamos pegar aqui, ó Deixa eu ver Tá bom Esses 3 aqui Só fazer uma comparação Aqui nós temos a diferença de preço, tá? Esse aqui tem o menor preço Que é o Motorola, tá? A diferença de hardware É de abismar Olha só O... Esse aqui, ó Tem um hardware de 9.2 E esse aqui tem um hardware de 8.3 O preço dele É de 1.347 E esse aqui é 809 reais Tá vendo? O Motorola tem essa vantagem De trazer Aparelhos bons Com preços Razoáveis Ou baixos, tá? Mas, enfim O que eu quero ver Não é Essa questão De memória RAM Aqui continua 2GB Eu quero ver as memórias internas Olha só Esse aqui Tem 16GB Vocês lembram que eu falei 4GB Já dá pra você fazer Muita coisa? 16GB, galera Dá pra você Ficar a vida toda Sem preencher, tá? Se você gosta de game Você simplesmente Joga o seu Game Na memória SD Então você vai ficar também Com o celular Top Por muito tempo Tá? Então, galera O primeiro ponto Que eu queria abordar É pra vocês Que o root já era É que não tem necessidade De fazer root Já que a memória Do celular Já é extensa Não tem nenhuma necessidade De root Em memórias extensas Então, outra coisa Que eu queria abordar É que também Como a memória é grande É uma memória extensa Você também Você também não tem necessidade De tirar os aplicativos Que já vem no celular Por exemplo O meu também Tem 16GB De memória interna Que é o Z1 Tá? Eu tô trocando esse ano Mas enfim Por enquanto Eu tô com o Z1 Celula top de linha Câmera muito boa Filma até 4K E ele também Tem 16GB de RAM E ele vem com 5 aplicativos Se eu não me engano Que também vai ser tirado Isso aí Nos próximos dias Esse aplicativo Vai ser Não vai ser Obrigatório Tá? Ele vem Ele vem Com esses 4 aplicativos Não tem nenhum motivo De eu tirar Esse aplicativo Já que eu já tenho 16GB de RAM Então Eu não preciso Ficar instalando root Para tirar aplicativo Se eu tenho Uma memória Muito grande A minha disposição Pra que que eu vou arriscar O root No meu aplicativo Tá? No meu celular Se eu tenho Muita memória Outra razão Que a galera Usa Pra aplicar O root É Você Gerenciar Alguns aplicativos Que Eles causam Tipo assim Vamos dizer Sobrecarga De memória RAM E de processador Aquecendo o aparelho Então Vamos lá Esse ponto aqui Eu queria abordar Pra vocês Aqui Um aparelho Desse Quando é Produzido Ele é Produzido Sob pressão Ou seja Ele é Feito vários Testes Nele Antes de Entrar No mercado Quando Você faz Alguma modificação Dentro do equipamento Você está De certa forma Está Fazendo com que O equipamento Trabalhe De forma Não original Ou seja Você está Forçando O processador Ainda mais Pra trabalhar De uma forma Que ele não Estava acostumado Então Então Muita gente Acha Que ao Tirar Um aplicativo O aparelho Vai trabalhar Melhor Não Porque Ele foi Programado Entre Dentro de Um computador Tá Esse é Feito Dentro de Um computador Ele foi Nativamente Instalado Daquela forma Quando você Tira aquilo Você está Fazendo Com ele Que ele Trabalhe De uma Forma Não Natural E isso Força Ainda mais Os Aplicativos E os Ainda mais O celular Tá E o processador Do celular Dessa forma Se você Força Ainda mais O processador Do celular Pode Ocasionar Danos Muito graves Tá Entre Esses Danos Que a gente Pode citar Para vocês É a Sobrecarga Do aparelho Tá Ele pode Esquentar Demais E queimar O processador E até As vezes Explodir A bateria Tá Dependendo Do equipamento Se não For uma Bateria De ponta Ele pode Estar Danificando O seu Equipamento O que eu Quero dizer Nesse Vídeo De hoje É que Não existe Mais Justificativa Para os Amantes Do root Para você Estar fazendo Root No celular Para que Para que Você vai Fazer um Root No celular Se você Tem isso Aqui Disponível Para você Tá Sou Totalmente Contra O root Tá Não Recomendo Eu fiz Uma vez Para testar Notei Que a Melhora É Insignificante Galera Insignificante O que Melhorou Foi 20 Megas Na minha Opinião Tá Então Foi Insignificante Pelo Risco Que Eu Corri Notei Que O aparelho Esquentava Notei Que Foi Difícil Voltar O Aparelho Novamente Original Tá Se Você Tem Um Celular Que Ele É Pirata Não Recomendo Ainda Mais Você Fazer Isso Porque É Aí Sim Que É Um Aparelho Feito É A Portas Fechadas Não É Um Aparelho Testado Totalmente E Dessa Forma Ainda Mais Ele Vai Ser Sobrecarregado Com Risco De Explodir Já Que Sua Bateria Não É Feita Numa Desenvolvedora Apropriada Tá Galera O Vídeo De Hoje Era Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Dica Não Usem RUT Pra Não Ter Dois Cabeça Viu Não Use RUT Porque RUT É Coisa Do Passado Não Tem Necessidade Você Tem 16GB De RAM Galera Pra Que Vai Fazer RUT Vai Fazer RUT Pra Que Você Não Tem Necessidade Nenhuma De Tá Fazendo Isso Curta Seu Aplicativo De Forma Original Do Jeito Que O Fabricante Fez Tem Certas Coisas Que A Gente Não Concorda Com Os Fabricantes Sim Pra Que Instalar Aplicativos Que Você Não Gosta Tudo Bem Eu Entendo Eu Também Não Gosto De Alguns Aplicativos Que Tem No Celular No Sony Xperia Z1 Mas Só Que Isso Tá Mudando As Empresas Estão Percebendo Que Os Consumidores Estão Mais Exigentes E A Sony Por Exigente Ela Vai Tirar A Obrigadoridade De Cinco Aplicativos Que Ela Tem Então Já Não Vai Ser Obrigada E Eu Tenho Certeza Que As Empresas Do Futuro Vão Estar Tomando Nessa Medida Também Então Fique Tranquilo Não Fique Pensando Que Você Vai Ter Melhoras No Seu Celular Porque Não Vai Minha Opinião É Que O Root Atrapalha O Equipamento E Não Tem Nenhuma Melhora Significativa Eu Sei Que Tem Um Monte De Gente Que Não Vai Concordar Com Isso Que Fez O Root Que O Celular Estava Com Problemas E Depois De Fazer O Root Vai Melhorar Eu Sei Tudo Bem Eu Respeito A Opinião De Todo Mundo Mas Como Técnico Linguagem Técnica Tá Eu Não Vejo Nenhuma Melhora Em Fazer O Root Pelo Contrário É Um Risco Que Você Não Precisa Correr Já Que Nos Equipamentos Modernos Que Nós Temos Ele É Perfeitamente Possível Instalar Qualquer Aplicativo Que 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 Sem Tá Podendo Desinstalar Outros Beleza O Vídeo De Hoje Era Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Inscreva No Canal Se Você Não É Inscrito Dê Um Like Para Ajudar Nessa Divulgação Do Vídeo E Fui Galerinha Vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto